Muito obrigado. Minhas queridas camaradas, meus caros camaradas, é para mim, acreditem, um momento de grande emoção estar aqui hoje no Congresso da nossa Federação, porque é a primeira vez desde que eu saí de funções partidárias ao mais alto nível do UPS que participo falando numa realização do Partido Socialista e ter o Duarte tido a amabilidade de me ter convidado e eu, à primeira reação, tenho sempre um receio que possa ser interpretado, lá vem este artista outra vez, aqui para esta vida, e procuro sempre andar um pouco longe das vidas partidárias, não das vidas cívicas, que isso aí tem uma atividade forte e intensa, mas pensei e com sinceridade agradeço aqui o convite e acho que não podia ser um sítio melhor do que aqui nesta realização no Congresso de uma Federação onde eu passei na sua liderança os melhores anos da minha vida política. E, portanto, estar aqui hoje convosco, estar aqui hoje com estas pessoas todas que aqui estão nestas mesas e que eu conheço há tanto tempo, uns companheiros, camaradas de luta, nem cada um dos momentos que passámos e que nem sempre as coisas correram bem, faz parte da luta, faz parte da forma que nós temos de estar na vida política, mas há uma coisa que eu nunca vi nesta Federação. Correndo bem ou correndo mal, sempre encontrei aqui a força de lutar sempre para que o dia da manhã fosse melhor. E é por isso que os resultados são aqueles que todos nós vemos alcançar para criar condições, na verdade, para que o Partido Socialista seja um partido cada vez mais forte, um partido com cada vez maior ambição e hoje, o tempo que aqui estive, a qualidade das intervenções que eu fui ouvindo, vejo que é um partido cada vez também mais qualificado. E isso é fundamental para o nosso futuro coletivo. Mas, meus caros camaradas, nós estamos aqui hoje no Congresso da Federação da Área Urbana de Lisboa, do PS, e eu peço sempre desculpa, sempre fiz isto na minha vida, ao Porto, cada vez que tinham mais militantes, o Porto pode ter sempre mais militantes. Nunca terá é o peso político que tem a nossa fauna. Faz parte da nossa história, não há nada a fazer. Uma Federação que teve como Presidente o nosso atual Primeiro-Ministro, eu não posso dizer outra coisa que não seja essa questão. Foi eu e outras personalidades com destaque na nossa vida pública. Mas, meus caros camaradas, queria aqui dar conta de duas coisas que me parecem relevantes. Em primeiro lugar, do ponto de vista aqui da nossa área urbana, a importante reunião que houve aqui dos autarcas das áreas metropolitanas, com o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República, e onde, por aquilo que vou sabendo, falando com alguns dos participantes, estão ali a ser tratadas de questões que finalmente podem criar condições para darmos aqui um salto gigantesco no funcionamento daquela que é, que são as duas áreas do ponto de vista urbano, onde o facto de o Partido Socialista ter a maioria nas duas áreas metropolitanas. Sem isso, meus caros camaradas, acontecia novamente nesta reunião o que aconteceu em todas aquelas que houve no passado, que se falava muito, discutia muito e consequências positivas para as pessoas não eram aquelas que era necessário haver. Por isso, a minha enorme saudação às grandes vitórias que o PS teve nas últimas eleições autárquicas em todo o país e, em particular, na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto, em que criou condições para ter dois grandes presidentes, quer o nosso camarada Fernando Medina, quer o nosso camarada Eduardo Rios da Presidente da Câmara Municipal de Gay. Só isso é que torna isso possível. E eu ligo isto a outra questão que me parece também relevante, que é o facto de, como é óbvio, hoje Portugal poder-se-á responder a uma questão que o anterior líder do grupo parlamentar do PSD, em determinado momento do tempo da governação do PSD, diziam o país está melhor, os cidadãos é que ainda não deram conta, dizia ele com frequência e parece que anda ávido de criar condições para poder vir a falar outra vez. O problema dele e do partido onde está. Agora, o problema é que hoje, e isso é o problema que a oposição, com que a oposição se confronta, é que o país está melhor e os cidadãos, por o que vemos nas sondagens consecutivas de opinião que vão saindo, os cidadãos também acham que sim. Há aqui algo que se conjuga para que haja outro tipo de condições para criar outra forma de encarar o futuro. E eu queria aqui dizer uma coisa que tem a ver com a terra onde estamos. Sintra. Eu sou, vivo aqui, eu tenho três terras. Trabalho em Lisboa, vivo em Sintra e a minha terra, a sério, a sério, do ponto de vista do meu coração, é o interior do país, é Mangual. Portanto, ando nisto numa volta louca, que isto algum dia pode dar para aí algum sair-lhe, mas espero que não. Bem, e quero aqui dizer algo que me parece relevante. O Partido Socialista tinha sido durante anos uma força de grande relevância aqui em Sintra, pois passou aqui uma época complicada. Não nestas eleições, mas na outra, ganhámos as eleições mesmo à tira, com um grande trabalho do PS e com uma grande liderança, com o seu prestígio que trouxe a Sintra, o nosso amigo Basílio Horta. E nestas eleições, ganhou as eleições por maioria absoluta. E é importante referir, numas modestas funções que eu agora aqui tenho no Conselho, procurando ali acompanhar as atividades do Sr. Presidente da Câmara, tudo para abono, que é para não haver aqui nenhum problema. Tudo para abono, tudo para abono. Fizemos um encontro há pouco tempo com empresários daqui e, preparando aquilo que ia dizer, cheguei aqui a uma conclusão percebendo claramente uma das razões de fundo por a qual ganhámos aqui as eleições por maioria absoluta. Bem, e as razões de fundo têm a ver também com as razões de fundo pela qual o Partido Socialista está à frente nas sondagens. É que sabem porquê? Sabem qual é a taxa de desemprego que há aqui neste Conselho? 5% meus caros amigos, 5%. A taxa de desemprego a nível do país tem descido, é um dos pontos fortíssimos da atividade do Governo, mas ainda está um bocadinho acima do 7, 7.1, 7.1, já vai em 5. Sabem qual é o Conselho do país onde desceu mais a taxa de desemprego jovem? Em Sintra. Sabem qual foi a diminuição do rendimento social de inserção aqui em Sintra? 27%. Sabem qual foi, digamos, aquilo que é um fator importante que é o desenvolvimento económico que houve aqui em Sintra? Sintra é o terceiro Conselho do país que tem mais empresas. Sabem que a força com que têm vindo empresas de alta tecnologia para haver emprego qualificado aqui no Conselho é das maiores do país. Ou seja, há aqui um conjunto, bem, esqueci-me de uma coisa que é muito importante, mas esqueci-me do propósito, é que o aumento do poder de compra subiu nestes últimos 4 anos 37% aqui no Conselho de Sintra. Ou seja, eis as razões porque é que os cidadãos mais não fizeram de que reconhecer à Câmara de Sintra, ao seu Presidente, à sua equipa, ao Partido Socialista, as razões porque lhe deviam dar confiança para que pudessem ir mais longe no futuro. Mas faltou aí uma coisa antes de passar para a questão nacional. É que foi identificado pela Câmara e pelo Partido Socialista que Sintra tinha aqui um problema que é um problema, era um problema complexo e é, que é um problema de acompanhamento na área da saúde, na área da necessidade de construir aqui um hospital. O país vive como um todo, tem os seus problemas, as suas dificuldades e houve aqui uma decisão que demonstrou de forma clara a coragem do Presidente da Câmara, a coragem da equipa da Câmara, a coragem do Partido Socialista. A Câmara tem hoje uma situação financeira muito positiva e tiveram aqui a coragem de tomar uma decisão que foi o que é fundamental é servir os cidadãos, o que é fundamental é estar do lado dos cidadãos e a Câmara Municipal investiu dinheiro que podia aplicar noutras coisas que até poderiam ser mais popular no dia imediato, pagando totalmente um hospital que vai ser construído em Sintra, demonstrando assim aos cidadãos que não está aqui para populismos, mas está aqui para fazer aquilo que é importante para o desenvolvimento daqui da região. E é isso, é isso, minhas caras amigas e meus caros amigos, é central nós não fugirmos daquilo que é o ADN do Partido Socialista desde a sua fundação. E o seu ADN tem a ver com estas decisões. E o seu ADN tem a ver com as decisões que o Governo, que o Primeiro-Ministro António Costa tem tomado naquilo que é a sua atividade governativa. E permitam que eu diga isto e que ninguém leva mal, nomeadamente o seu Primeiro-Ministro António Costa. Eu sou, fico muito agradecido a quem nos quiser ajudar a empurrar, a criar condições para que este ADN tenha condições para ser cumprido. Mas há uma coisa, meus caros amigos, que eu vos digo, quem é o grande responsável de que hoje a vida em Portugal, a vida dos portugueses é melhor, é António Costa e o Partido Socialista que me livra de todo este processo. P.S. 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 Eu agradeço muito a quem nos ajuda. Agradeço muito a quem está connosco em momentos que precisamos de apoio. Agradeço muito. Mas eu quero aqui dizer com clareza que cada um de nós tem que saber o papel que cada um tem e que às vezes não podemos levar a mal que alguém reaja menos bem a algumas injustiças que quem não as devia fazer relativamente a algumas apreciações sobre nós, sobre o trabalho de António Costa, sobre o PS, sobre o seu Governo, também fazem. Não, tem que haver aqui equilíbrio, justiça no funcionamento disto tudo. E passo daqui para uma coisa que eu acho que neste momento é a coisa mais central que há aqui no país. Meus caros amigos, nós estamos em guerra. Estamos em guerra contra os fogos. E estamos em guerra contra os fogos porque foi o problema mais complexo que tivemos na sociedade portuguesa até hoje. E eu quero aqui dizer com orgulho, com orgulho, já o disse publicamente, tenho referido publicamente onde posso, que eu tenho muito orgulho naquilo que o Governo está a fazer, naquilo que o Ministro da Administração Interna, nosso camarada Eduardo Cabrita, está a fazer um lugar extraordinário como Ministro da Administração Interna, eu já fui Ministro também daquela área, como já foi o António Costa, e sabemos bem a dificuldade do que é trabalhar ali naquele Ministério e saber uma coisa que para mim, eu hoje com sinceridade, ando um pouco irritado com o que tenho ouvido, Sr. Primeiro-Ministro. Não é connosco. Não é connosco. Antes, por o contrário, é com todos aqueles, e repito, todos aqueles, que esquecendo-se daquilo que foi a tragédia da morte de cento e tantas pessoas naquelas datas, não são capazes num momento de deixar de ter como prioridade central os seus interesses partidários e verem que o país tem que ter aqui uma causa nacional, e se há causa nacional é este combate contra os incêndios e esta guerra tem que ser travada hoje, que ainda está a chover, para que, quando vierem os fogos, o país esteja dotado de meios, humanos, de equipamentos e, acima de tudo, de algo que já é uma grande vitória do país e do Governo, que é este levantamento nacional que está a ver de limpezas das matas em Portugal, com uma força que nunca tinha existido no país. É uma grande vitória do país, é uma grande vitória dos portugueses e é uma grande vitória do Governo e do Primeiro-Ministro, António Costa. Eu peço desculpa de referir que há pessoas que eu vejo falarem com frequência, com responsabilidades, que acham, algumas delas, e não vou aqui referir ninguém, que Portugal se resume às áreas urbanas à volta das grandes cidades, à área metropolitana de Lisboa, à área metropolitana do Porto, também aqui vivo, também demoro bastante todos os dias a ir trabalhar de manhã e a vir para casa à tarde, porque vivo aqui em Sintra, mas, meus caros amigos, Portugal, o país é só um. Os portugueses têm que ter todos os mesmos direitos, têm que ter todas as mesmas oportunidades e, com sinceridade, vos digo, é essa a razão por que me meti agora nesta luta pelo desenvolvimento do interior. É que só há melhor qualidade de vida aqui nas zonas urbanas e em Lisboa, quando também houver melhores condições de desenvolvimento económico e social do interior, de todo o país, porque Portugal tem uma dimensão e um número de habitantes que, bem distribuídos e em boas condições, é possível todos termos uma vida melhor. Essa é a razão por que me envolvi, é a causa da minha vida, agora a luta pelo interior e pelo seu desenvolvimento. E é por isso que vos digo, esta questão, e faço-vos aqui um apelo, com certeza que o Supremo-Ministro irá falar sobre isto muito melhor do que eu, mas faço-vos aqui um apelo, é que esta questão da luta política à volta da questão dos incêndios é determinante para tudo. É determinante para a sociedade, é determinante para o Governo, é determinante para o Partido Socialista e é determinante do ponto de vista pessoal para cada um de nós enquanto cidadãos. porque, se nós temos consciência que estamos a fazer o que temos que fazer, e eu reconheço e saúdo o Governo por estar a fazer aquilo que é possível fazer, não tendo medo de tomar decisões sabendo que são polémicas, mas levando-as em frente. E este conceito de tomar decisões mesmo que são polémicas e levando-as em frente, esta é a única razão, a única forma que nós temos para nos encorajar, é a única forma pela qual vale a pena estar na vida política. Porque, na vida política, quem tem que tomar decisões não tem que permanentemente estar a ver as consequências que podem dar para mais isto ou mais aquilo. Tem que tomar as decisões que estão certas, nos momentos certos, com a força que têm de ser tomadas para que os interesses globais das pessoas e do país serem prioritários. E é isso que está a ser feito e é isso que nós temos que ajudar a dar força para que vençamos este combate e que, na época dos fogos, a situação corra melhor, como eu estou convicto que vai correr. Já chegam, meus caros camaradas. Eu deixei para o último as saudações que quero fazer e quero aqui fazer uma saudação especial aqui ao Eduardo Cordeiro. É assim, tenho aqui muitas pessoas nesta mesa, aqui nesta sala, passando por isto é, vi em má cabeça tantas e tantas coisas das quais tenho saudades, com sinceridade, sabia coisas que eu gostava, quando andava aqui na Faúla era andar a calcorrear, como aliás eu sempre gostei de andar a calcorrear o país todo, quando estava aqui, de andar aqui nas secções todas e nisso tudo. E, portanto, encontrar aqui hoje tantas das pessoas com que eu me encontrava naquela altura é para mim muito importante. Mas, o Eduardo Cordeiro, eu te conto aqui uma pequena história, porque é um amigo, eu considero um grande amigo, mais recente. De onde é que eu fiquei amigo aqui do Eduardo Cordeiro? Tivemos relacionamentos, cada um no tempo e quando há, nas primárias, meus caros camaradas, lembram-se das primárias, lembram-se o que fizemos aqui há uns tempos. Nas primárias, que eu tive a honra e o orgulho de presidir a comissão organizadora nas primárias, parece que durante o mandato anterior foi a única pessoa que consegui ser eleita por unanimidade de uma comissão política, quer dizer, o caminho me deixou até um pouco preocupado, sou franco a dizer, relativamente ao meu futuro. Bem, mas o Eduardo Cordeiro era representante da candidatura do António Costa e tivemos uma relação de tal ordem, não tínhamos grande confiança um com o outro, nem grande nem pequena, quase nenhuma, e tivemos uma relação que foi extraordinária, foi a pessoa que mais me ajudou do ponto de vista dos conflitos que havia, a outra pessoa também me ajudou porque está aqui, não posso dizer que aquilo me ajudou, não é? Pelo menos eu vi, há um bocado aqui à entrada, não sei se ainda cá está ou não. Bem, e o que é um facto que é que eu vi naquela altura, uma coisa que me pareceu fundamental, que é, para mim, um dirigente político, um líder político, consegue no exercício das suas funções, permanentemente, separar aquilo que é fundamental do que é acessório para atingir um objetivo, é para mim uma das coisas mais importantes nas características de alguém que está na vida política. E o Duarte tem essas características que fazem dele um grande dirigente político e, portanto, eu acho que, mais uma vez, a Faúl está em boas mãos, como esteve em boas mãos no tempo do Marco, do Joaquim Raposo e de outros camaradas, do António Costa, que não posso estar a esquecer do António Costa também, bem, e de outros camaradas que aqui estiveram. Portanto, meus caros camaradas, é aqui um despeço de vocês com muito carinho, porque também isto hoje faz muita parte a questão das afetividades e não é por causa do Presidente da República ser o Rei dos Afetos. Quando ele começou a ser Rei dos Afetos no Partido Socialista, já estávamos muito treinados em afetos, faz parte da nossa história. Para que não fique em dúvida, eu hoje, publicamente o faço, sou um grande adepto, apoiante do Sr. Presidente da República e na forma como ele está a desenvolver o seu papel na vida pública portuguesa, que bem estava a precisar de uma pessoa com as características que ele tem. E, portanto, não é essa a questão. Agora, nessa matéria, eu acho que cada um de nós tem a sua história, o Partido Socialista tem a sua história, o Sr. Presidente tem a sua história, o PSD tem a sua história e nós temos muito orgulho na nossa história e é talvez essa a razão por que temos tido tantos êxitos em tudo aquilo que tem sido transformações positivas na sociedade portuguesa, tem lá todas a marca PS. Essa é que é uma realidade e essa é algo que ninguém nos pode tirar isto das nossas mãos e tudo o que foi feito mais avançado na sociedade portuguesa foi com o PS que isso foi conseguido. Por isso, minhas caras camaradas, meus caros amigos, um grande abraço a todos, desejo as maiores felicidades aqui ao Eduardo Cordeiro, já que hoje comecei aqui a fazer isso no próximo congresso, porque daqui a quantos anos é? Dois anos. É que eu há bocado, eu já não sabia se tinha tido quatro mandatos, se tinha tido três, já estou um bocado baralhado, foi quatro. Bem, foi mais do que eu já imaginava. Mas, portanto, foi um grande prazer. Saio daqui com a melhor disposição do que a irritação que andei durante o dia porque ia ouvindo na televisão, a apetecer-me fazer-me a eles, com toda a sinceridade, quem andava a dizer isso? A apetecer-me fazer-me a eles. Mas pronto, é o que pode ser. E, portanto, um grande abraço a todos, meus queridos, minhas queridas camaradas que aqui estão. Rosinha, estás em grande forma. Meus caros camaradas que aqui estão, em menor número, um grande esportinguista ali no meio da mesa. Um grande abraço. Desejo tudo de bom para todos do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da vossa saúde, do ponto de vista da vossa militância, do ponto de vista do vosso amor ao PS, do vosso amor a Portugal e que a nenhum de nós, seja de que maneira for, nos faça, nos falte força para criarmos condições para cada vez termos um país melhor onde haja possibilidade dos portugueses terem uma vida com maior dignidade, com maior qualidade e tenho muito orgulho que isso esteja a ser feito por o Governo do PS, com apoio parlamentar dos partidos que fazem e bem em apoiá-lo, sob a liderança de um grande político que se chama António Costa e de que me orgulho de ser seu amigo. Muito obrigado. E aí